A tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram Dá-me inteligência pra que eu aprenda os teus mandamentos Os que te temem alegram-se quando me viram Porque tenho esperado na tua palavra Bem sei eu, ó Senhor Que os teus juízos são justos Segundo a palavra que deste ao teu servo Venham sobre mim as tuas misericórdias Para que viva Pois a tua lei é minha delícia Confundam-se os soberbos Pois me trataram de uma maneira perversa Sem calça Mas eu meditarei nos teus preceitos Voltem-se para mim os que te temem E aqueles que têm conhecido os teus testemunhos Seja reto Seja reto meu coração Para com os teus estatutos Para que eu não seja confundido Desfaleceu a minha alma Esperando por tua salvação Mas confiei na tua palavra Os meus olhos desfaleceram Esperando por tua promessa Entretanto dizia Entretanto dizia Quanto me consolarás tu Pois fiquei como odre na fumaça Mas não me esqueci dos teus estatutos Quantos serão os dias do teu servo Quando me fará justiça Contra os que me perseguem Os soberbos abriram covas para mim O que não é conforme a tua lei Todos os teus mandamentos são verdade Com mentiras me perseguem Ajuda-me Quase que me tem consumido sobre a terra Mas eu não deixei Os teus preceitos Vivifica-me segundo a tua benignidade Então Guardarei o testemunho da tua boca Para sempre, ó Senhor A tua palavra permanece no céu A tua fidel A tua fidelidade Estende-se de geração A geração Tu firmaste a terra E firme permanece Conforme o que ordenaste Conforme o que ordenaste Tudo se mantém até hoje Porque todas as coisas Te obedecem Se a tua lei Se a tua lei não fora Toda a minha alegria Há muito que teria Perecido na Minha angústia Nunca me esquecerei Dos teus preceitos Pois por ele Me tens vivificado Sou teu Salva-me Pois tenho buscado Os teus preceitos Os ímpios me esperam Para me destruírem Mas eu atentarei Para os teus testemunhos A toda perfeição Vi limite Mas o teu mandamento É amplíssimo Se a tua lei não fornece Se a tua lei não fornece O que era O que era?